Trilhinho, seca litro Agora eu tô sofrendo tanto, sem os seus carinhos A saudade dói, judia de mim Quem mandava eu te tratar assim? Agora estou arrependido, querendo voltar Quero seu perdão, preciso te encontrar Porque sem seu amor, não dá mais pra ficar Meu mundo agora desabou, é só decepção Eu quero seu carinho, eu quero seu perdão Nosso amor é verdade, não é ilusão E essa é seca litro na área Agora estou arrependido, querendo voltar Quero seu perdão, preciso te encontrar Porque sem seu amor, não dá mais pra ficar Esteja onde estiver, volte para mim Hoje eu sofro tanto, sem os seus carinhos Volte meu amor, tenha dó de mim Agora estou arrependido, querendo voltar Quero seu carinho, preciso te encontrar Porque sem seu amor, não dá mais pra ficar Meu mundo agora desabou, é só decepção Eu quero seu carinho, eu quero seu perdão Nosso amor é verdade, não é ilusão Eu quero seu carinho, eu quero seu carinho Eu quero seu carinho, eu quero seu carinho Eu quero seu carinho, eu quero seu carinho Legenda Adriana Zanotto